Os irmãos e irmãs são senhores e outras religiões Falamos diferente, cantamos diferente Ligamos diferente, mas uma coisa não somos iguais Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz Cofemos a mesma luz, lembremos a mesma luz Um dia talvez se sabe, um dia talvez se sabe Um dia talvez se sabe, descobriremos que somos iguais Irmão vai ouvir, irmão, que todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai Irmão vai ouvir, irmão, que todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai Amém Amém